No dia 12, os funcionários da MGM Assessoria se reuniram em Assembleia e aprovaram a proposta da empresa referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2016-2018. E no dia 14, foi a vez dos colaboradores da Santos Brasil se reunirem em Assembleia e dizerem não à contraproposta da empresa referente ao aditivo do Acordo Coletivo de Trabalho 2015-2017. Atenção associado, fique atento às novas Assembleias. Nos dias 19 e 20, os trabalhadores da All Link se reúnem em Assembleia para apreciação, aprovação ou não da proposta da empresa referente ao Acordo Coletivo de Trabalho Banco de Horas 2016-2017. Os encontros acontecem em dois locais, no dia 19, a 11h30 da tarde, na Alameda dos Maracatins, número 1217, no décimo andar, em Moema, São Paulo. Já no dia 20, o encontro é em Santos, na rua 15 de novembro, número 158, às 11h30 da manhã. Venha, compareça e participe!